Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área diretamente do quartel da PM aqui em Curitiba pra gravar pra vocês aí o percurso da prova de 5km da Coronel Sarmento, uma das provas mais rápidas aí de Curitiba 5km, muita gente gosta dessa prova e quer fazer ela pra fazer tempo, percurso mais plano aí que não é muito comum aqui em Curitiba, então tô de bike aí pra fazer esse registro do percurso dá algumas dicas e vem comigo, já peça aquela força, se ainda não é inscrito se inscreve no canal ativa as notificações pra receber avisos assim que sai cada vídeo novo por aqui, dê um like na confiança e bora lá, vamos conferir Então se liga no canal que tem muito conteúdo legal, trazendo aí um pouco da realidade dos meus treinos, desafios, provas imagens em 360 graus, pedalando, correndo, caminhando, caindo na cidade, no asfalto, nas trilhas, nos morros além de reviews de tênis, entrevistas e muito mais, então vem comigo Vamos lá, a primeira informação importante é que os 5km largam do lado direito, certo? Vai ter um pórtico só para os 5km e um para os 10km Largada na Getúlio, desce, já começa descendo, parte boa Tomar cuidado só com a travessia elevada que tem um pouquinho pra frente ali da largada com cerca de 200m, aí vai acessar a Dario Veloso, percurso mais plano ali com um pouco de curva um salto bem legal, um trecho bem legal de correr, é aquele começo de prova pra você dar um gás pra você entrar no ritmo, né? Bem tranquilo Passando ali o estádio de futebol, vai virar à direita, certo? Uma leve descida Nesse ponto é que separa o percurso dos 5 e 10km, então fica muito atento ali pra não errar a virada, quem tá fazendo os 5km Na sequência vai virar à direita novamente e acessar a Engenheiro Rebouças Trecho aí plano também, vai começar a ter uma leve subida Percurso pela Engenheiro Rebouças tem um asfalto novo, também é bem tranquilo Bom de correr, você vai chegar ali até o quilômetro 2, bem na esquina com a João Negrão Nessa conversão à esquerda, muita atenção, que tem um buraco bem grande no cantinho da rua, aquelas bocas de lobo e um buraco na via mesmo, buraco de buraco, não do bueiro um pouquinho mais pra frente, então fica bem atento Acessando a João Negrão, a gente já vai chegar aí no quilômetro 3 próximo à Churrascaria Paiol Essa parte intermediária da prova, bastante atenção, controlar bem o ritmo Tem um pouquinho de subida, então fica atento pra não deixar afogar Ele vai subir nessa rua praticamente até chegar lá na Marechal onde a gente vai alcançar ali na altura do Carrefour pra virar à direita Quando se aproximar do Carrefour, aí sim Primeira subida de fato da prova, pra gente acessar a Marechal E a primeira quadra inteira aí da Marechal é uma subida que engana Você parece que tá correndo plano, mas você tá levemente subindo Até chegar no cruzamento aí com a Avenida Kennedy Passando esse cruzamento, aí sim descida até o final Praticamente aí um quilômetro, uma leve descida e uma parte mais plana pra chegar na linha de chegada da prova Lembrando que essa prova é uma organização da Leme Sports Renan, parceiraço aí Faz sempre eventos aí com excelência, não vai ser diferente dessa vez Então deixa aí seus comentários também depois da prova Do que você achou do percurso, da prova, organização e tudo mais A gente vai acessar novamente à direita na Getúlio Vargas Percurso final aí, quem tá dos 5 quilômetros Já procura ficar do lado direito da via Porque a chegada dos 5 quilômetros é no mesmo pórtico que largou Então já chega pelo lado direito E os 10 quilômetros, o pessoal que estiver vindo rápido Já vai estar vindo pelo lado esquerdo Pra chegar no mesmo pórtico que largou também É, percurso feito! Tá aí, se você não conhecia, nunca fez essa prova Tá aí o descritivo desse percurso Pra você se inspirar aí, treinar de acordo Já conhecer as ruas que vai passar Já saber uma estratégia aí pra fazer Eu vou fazer a prova de 5K E vou deixar no card aqui Em breve vai sair também o percurso de 10 quilômetros Se você tá interessado em saber, deixa um comentário aí também Quanto mais comentários, mais incentiva a gente a fazer esse tipo de vídeo E deixa um comentário aí da sua expectativa Vai fazer essa prova Quanto tempo você acha que vai fazer Como que você tá treinando, se preparando pra esse percurso aí E se depois da prova quiser também passar aí e deixar um comentário Conta pra gente aí como é que foi O que você achou da prova Como é que saiu o seu desempenho E é isso aí Valeu galera, fico por aqui Bons treinos, até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma